Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar uma conta do absoluto zero, tá? Eu vou tentar ser o mais transparente e o mais simplificado aqui possível pra que você entenda, mesmo sendo um iniciante, tá? Esse vídeo realmente é pras pessoas que não têm conta, ou por não operar pela RoboForex, ou até mesmo por nunca ter vido o mercado financeiro na sua vida, tá? Vamos lá, pra que serve uma corretora? Uma corretora nada mais é do que uma intermediadora, assim como um corretor de imóvel que vai fazer uma venda pra um cliente, então ele interliga, intermedia o comprador do vendedor, tá ok? E ele ganha o que? Uma comissão. A RoboForex ou outras corretoras demais é a mesma coisa, pessoal. A gente ganha uma taxa, a gente não, a corretora ganha uma taxa chamada de spread. Esse spread é como se fosse a comissão do corretor de imóvel. Quem paga esse spread? É a gente, tá bom? É baixinha, entendeu? Uma taxinha ilusória, só que eles ganham na quantidade de clientes que tem na corretora. Então, é por isso que faz sentido quando você fala pra mim que a corretora não tem corretagem zero, né? Porque se você tá operando uma corretora que tem corretagem zero, toma um certo cuidado, porque não existe almoço grátis e uma corretora vive de corretagem, tá bom? Então, a RoboForex, quanto a isso, vocês não vão ter problema nenhum. Corretora muito idônea, já tô indo pro quinto ano operando com eles. E nunca tive problema nenhum, absolutamente nenhum. Eu sou essa pessoa que posso garantir pra você que eu nunca tive problema, tá ok? Nenhum, 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 absolutamente nenhum problema, né? De solicitação de saque, de envio de Pix, é muito simplificado, é muito, né? Tem dias que é de graça pra você enviar o dinheiro pra você, que é a cada duas terça-feira. A primeira e a terceira, terça-feira do mês, é de graça pra você solicitar saque. Senão, a taxinha também é minúscula, é 1% do valor que você tá sacando, né? Caso você tenha alguma pressa ali, tem clientes meus que sacam praticamente todos os dias, né? Então, a corretora, ela serve pra isso, pra intermediar as nossas negociações de trader pra trader. Porque quando eu tô comprando, eu tô comprando de alguém. Então, algum outro trader tá vendendo. Seja um trader pessoa física, seja um trader de fundo de investimento, não sei quem é. E o legal do mercado financeiro é isso. Por exemplo, igual eu aqui, passei a noite inteira aqui agora, meu robô tava negociando, né? Então, se vocês verem aí, eu tô com um lucro aqui de R$297,00 mais R$381,00. Então, tô com R$679,00 aqui de lucro. Esse é o robô Fimvis, tá? Então, eu ganhei praticamente R$4.000,00 essa madrugada e eu não fiz absolutamente nada, porque o robô ficou operando pra mim e ele lucrou pra mim porque tinha liquidez. Ou seja, tinha comprador e vendedor fazendo isso a noite toda, entendeu? Então, é 24 horas, a gente opera de segunda a sexta-feira, entendeu? Sexta-feira por volta das 6 horas da tarde, ele encerra e aí volta no domingo à noite, porque o nosso fuso é um outro fuso que é GMT mais 3, que são 6 horas na frente lá o mercado asiático, enfim, as outras corretoras no caso que é vinculada à RoboForex. Então, a gente tá 6 horas atrás deles, tá ok? Eles estão 6 horas na frente aí, tá ok? Então, resumidamente, uma corretora serve pra isso, né? Mostrei aqui pra vocês um lucrinho meu, de uma madrugada aí operando. E agora a gente vai pra criação de conta, beleza? Eu deixei um link aqui na descrição, clique nesse link ou eu enviei pra você esse link. Caso vocês não estejam vendo, me chama que eu envio o link pra você, tá bom? O link de cadastro e você vai fazer o cadastro da seguinte maneira, vamos lá. Aqui vai tá RoboForex, tá bom? Aqui você pode escolher em inglês e português. E aqui você vai clicar em abrir conta, beleza? Clicando em abrir conta, você vai criar a sua conta. Colocando o teu e-mail, primeiro nome, último nome e o teu telefone, tá ok? Vamos lá. Então, eu vou criar um e-mail aleatório aqui. Lembrando que tem que ser o seu próprio e-mail. Eu só tô fazendo isso aqui só pra ensinar vocês a criarem a sua conta. Eu já tenho conta na corretora. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, take João Luiz da Silva, arroba gmail.com. Só pra gente, né? Vou colocar aqui um Silva A123. Um, dois, pra quê? Pra não ir pra ninguém esse e-mail aqui. Então, aqui o primeiro nome, né? João. O último nome, Silva. E aqui o teu telefone com o código do país. Então, Brasil é 55, tá bom? E aqui você vai completar com o teu DDD e número. Então, eu vou pôr aqui um número também aleatório, tá bom? Por exemplo, aqui 17992514569, por exemplo, tá? Então, aqui suponhamos que é o meu telefone com o DDD e o código do país. Aqui embaixo, tá vendo? I have the partner's code. Isso aqui é o quê? Pra você criar a conta com o nosso código de indicação. Vou resumir pra vocês isso daqui. Eu sou um parceiro da RoboForex. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Todos os nossos produtos têm desconto operando pela RoboForex, tá? Por quê? Porque eu confio, pessoal. Já fiz base de dados em outras corretoras que deu diferença nos meus resultados. Então, pra mim, hoje é uma das... Tem outras, tá, pessoal? Essa é a que eu uso. É uma das melhores bases. O que é uma base? Base de ativos, pessoal, significa que, por exemplo, Desde 2010, eles têm a base deles de dados. Tem corretoras que têm de 2020 pra cá, outras de 2018 pra cá. E eles têm desde 2010 pra cá. Então, pra mim, é a melhor base existente para Forex. É por isso que eu opero com eles, tá ok? E aí, vocês podem pôr um código de indicação que é o meu. Tá dizendo, fala, o Maicon que tá me indicando. Isso tira alguma coisa de vocês? Absolutamente nada, tá bom? Só que pra você tá operando com os meus robôs com o desconto, A gente coloca o código, tá? E esse código é o WTKZ. Beleza? Não tira nada de vocês e vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, tá ok? É simplesmente um código de indicação, beleza? Então, aqui vocês podem selecionar ou não ou sim, Porque aqui você vai receber as promoções deles, tá ok? Então, isso fica a seu critério. Só esteja atento que você fez dessa forma aqui antes de clicar aqui em Registro. Beleza? Eu vou clicar em Registro. E aqui já abriu pra mim a nossa conta criada, né? O que você precisa fazer agora é a verificação. Vamos lá. Aqui você pode clicar em Português, tá ok? Português. Caso você não manje aí do inglês, pode clicar em Português. Aqui você vem em Verificar, tá bom? Aqui em Verificar, você vai precisar verificar o teu e-mail, tá ok? Verificação de e-mail, verificação de documento de identidade, pode ser passaporte ou CNH, tá ok? E verificação de comprovante de residência, tá legal? Então, você vai aqui. Ah, caso você não recebeu o e-mail, manda um código. Vê se tá tudo certinho aqui e manda o código, beleza? Que ele vai lá no teu e-mail, você vai receber um código lá e você digita ele aqui. Aí você confirmou o teu e-mail. Então, o primeiro passo foi dado. Segundo passo, vai enviar os seus dados. O que que é os seus dados aqui? O documento de identidade e a verificação do endereço, tá ok? Então, vamos lá. Você vai fazer aqui a verificação. Clicando aqui, você aqui vai colocar aqui, ó. Residente no Zewa ou não residente no Zewa, tá bom? Estados Unidos da América, né? Então, a gente não é residente dos Estados Unidos. Eu atualmente tô no Brasil, já morei lá, mas hoje eu não tô. Então, vamos lá. Beleza? Qual que é o país que você emitiu o seu documento? Brasil, né? No caso, se você for do Brasil mesmo. Se você for que eu tenho clientes em outros países também, em outros lugares, aí você seleciona aqui qual que é o país, tá? Carteira de cidadão, que é a tua CNH, tá ok? Frente e verso ou identidade. Frente e verso, beleza? Aqui, se você quiser enviar o passaporte em vez da carteira de cidadão, é só enviar aqui a foto do passaporte dessa maneira aqui, pessoal. Sempre tem uma fotinha aqui mostrando, tá vendo? Frente, carregou, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Cobrindo todo o espaço. Enfim, você já sabe, já deve ter enviado documento pra algum lugar, né? E aqui, você vai enviar o quê? Comprovante de moradia, né? Aqui, você vai fazer o seguinte. Nessa parte aqui, você pode enviar o teu conta, de preferência, em seu nome. Caso não esteja em seu nome, eu vou te ensinar a fazer um processo aqui pra que você envie e depois avise eles, tá? Comprovante de moradia, que é água, luz, pode ser telefone, internet, que comprova a tua moradia. E aqui, você vai carregar o documento também, tá bom? Então, faça o upload do documento aqui. Frente e verso, beleza? Então, você vai fazer aqui e vai clicar em próximo, tá? Depois de enviar. Tá ok, pessoal? Aí, vai passar pelo processo de verificação. Eu não vou fazer isso agora, porque eu já tenho a conta aqui. E aí, se tiver mais um outro passo, talvez não me lembre de cabeça, vocês completam aí, tá ok? Ele vai pedir o comprovante de... Primeiro aqui, os dados do passaporte, né? Quando você for pro próximo passo, vai ser o comprovante de endereço. E o terceiro passo aqui vai ser a foto. Uma fotinha aí com o celular, é bem tranquilo. Eles vão falar assim, ó. Continuar no telefone e você vai fazer a sua foto aí, comprovando você. Que você é uma pessoa realmente que existe, né? Você realmente é um cidadão. Tá ok? E aí, feito isso, pessoal, o que que acontece? Vocês vão liberar pra vocês, né? Provavelmente aí, eles pedem, se eu não me engano, é 24 horas pra poder estar liberando. Tá ok? Mas, enquanto isso, vocês podem aqui também... Eu vou explicar pra vocês aqui alguns detalhezinhos que é bem importante, tá? Primeiro ponto. Você fez isso? Provavelmente aqui, ó, tem um número... Vai ter um número do teu... do seu personal manager. Que que é isso? É o seu consultor financeiro da tua conta. Beleza? Fica sempre aqui embaixo aqui, ó. Tá ok? Sempre aqui embaixo. Beleza? Então, sendo aqui embaixo, com os dados atualizados, vocês vão ver que vai ter aqui telefone verificado, verificação e tal. Essas duas partes aqui vão estar ok. Tá legal? E aqui embaixo vai ter o telefone, o contato da pessoa que está gerenciando a sua conta. Tá legal? Caso você precise falar com alguém, pessoal, esse é o contato do suporte. Tá ok? Caso não esteja aparecendo aqui pra vocês e você precisa tirar alguma dúvida, é extremamente rápido, tá bom? Pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então, adiciona esse número aqui, ó. Lembrando que é mais um, tá bom? O código é 829 é o DDD, né? No caso. E aqui 9468319 é o contato do WhatsApp do suporte, tá ok? Então, adiciona aí como suporte Roboforex pra poder te ajudar. Caso você tenha alguma dúvida em relação interna aqui, tá? Nada de robô aqui. É relação interna. Ah, se deu certo sobre os cadastros, alguma coisa dos teus comprovantes, alguma coisa desse tipo, é sempre com eles aqui, beleza? Caso não esteja aparecendo aqui, você pode adicionar esse número que eu passei aqui, tá ok? Já que você pode fazer é baixar a tua conta no MetaTrader 5. Você clica aqui em baixar e já deixa o download feito, tá bom? Porque aí quando você colocar o robô, você já vai estar com ele o download feito. Caso queira fazer depois, também não tem problema, porque isso eu ensino assim que você contratar o robô pra poder estar testando aí e operando, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Essa é a maneira de criar conta. Muito simples, muito prático, muito rápido, tá ok? Te dou certeza de que você tem uma garantia aí de que a corretora é muito boa, tá? Ok, informações de contato também. Nem sabia disso aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí. Aqui tem um telefone, ó. Outro telefone aqui. Tá ok? Então, tem aqui, ó. Especialista aqui é 24 por 7, ó. Tá bom? Tá em espanhol, mas com certeza aí você vai traduzir alguma coisa do tipo, tá bom? Então, tem aqui esse contato também, tem esse contato aqui também, ó. Caso vocês queiram. Contato é o que não falta. Por isso que eu gosto da Roboforex, de verdade. Contato aqui é o que não falta pra você falar com o pessoal. E é realmente na hora ali. Até de domingo eles respondem rápido, tá bom? Então, verifica a tua conta, deixa tudo bem certinho, deixa todos os passos aí averiguados, né? E aí a gente vai pro próximo passo, que é você enviar o teu e-mail pra mim, quando você já contratou o robô, tudo certinho, que eu vou tá liberando pra você o acesso, né, do treinamento ou alguma coisa do tipo. Beleza? Então, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, tá ok? Lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá ok? Vou deixar o meu WhatsApp aqui, ó. Vocês podem falar comigo aqui no WhatsApp, tá bom? Mais 55, né? 47-99-58-2289, tá bom? 2289, esse é o meu WhatsApp, tá ok? Meu nome é Maicon. E aí vocês, se tiver alguma dúvida em relação à criação de conta, manda pra mim, que eu ajudo você. Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido, sucesso pra você e bons trades. O próximo passo agora é realmente, depois de criado tudo isso daqui, você me encaminhar uma mensagem pra gente poder tá liberando o acesso aí do robô que você fez a adesão, ou até mesmo algum outro tipo de serviço aí que você vai fazer conosco, beleza? Então, sucesso pra você, bons trades e até os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o teu like, entendeu? Deixa o seu... Que isso ajuda bastante também a gente poder tá crescendo aqui no YouTube. Um abraço, até mais, tchau, tchau.